Eu vou escapar, eu vou escapar de Deus Eu vou escapar, eu vou escapar, eu vou escapar de Deus Eu vou escapar, eu vou escapar de Deus Eu vou escapar, eu vou escapar, eu vou escapar Eu vou escapar, eu vou escapar Eu vou escapar, eu vou escapar, eu vou escapar Amém. 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 Amém.